Música Espólio tem legitimidade para contestar validade de interceptação telefônica, decide a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento do colegiado foi o de que o espólio tem legitimidade para contestar a validade de uma interceptação telefônica realizada durante investigação criminal, mesmo tendo havido a extinção da punibilidade pela morte do acusado, e especialmente quando o patrimônio dos herdeiros possa ser afetado em ações civis baseadas em provas emprestadas da ação penal. O caso envolvia ações de improbidade administrativa e chegou ao STJ após o Tribunal de Origem não reconhecer a legitimidade do espólio por entender que a extinção da punibilidade extingue a própria pretensão punitiva. No Recurso Especial, a defesa sustentou que as provas decorrentes da interceptação telefônica supostamente nula continuam a ser utilizadas em processos relacionados. O relator, ministro Ribeiro Dantas, destacou que o espólio e os herdeiros podem responder pelas consequências civis dos atos praticados pelo falecido até o limite da herança, e que, embora a extinção da punibilidade pelo falecimento do agente encerre a responsabilidade penal, não se elimina a necessidade de resolver pendências civis e indenizatórias. O voto do relator foi seguido pela quinta turma com o entendimento de que a utilização de prova emprestada questionada no âmbito do processo penal e a inadmissão dos embargos de declaração opostos pelo espólio devido ao não reconhecimento da sua legitimidade comprometem o exercício do contraditório e da ampla defesa.